. . Música 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 A Zambada 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 Amém. Coração 2, I'm supposed to be 5, 6, 7, 4 1, 2, 2 3, 4, 5, 6, 7, 4 1, 2, 2 3, 4, 5, 6, 7, 4 1, 2, 2 Side together 5, 6, 7, 4 1, 2, 2 Side together Side and go like that 5, 6, 7, 4 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2, 3, 2 Yeah, that's better So you don't see most of that shape Again, 1 more time 5, 6, 7, 1, 2 1, 2, 3, 2 Side and go like that 5, 6, 7, 4 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Me ono, you alive? You alive? Take this shot. Seguís finalement. Outra coisa mais tempo, sim? Sim? Del Pablo Del Pablo, sim? Vamos fazer um pouco tempo. Dino, sim? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.